Em fevereiro de 2018 eu fiz dois vídeos a respeito de uma polêmica que envolveu o Jorge Versilo E o youtuber chamado Espátrico Santiago a respeito de uma moça que lançou uma canção de funk carioca Desses, como dizer, bem desleixados E a canção viralizou, a menina ficou famosa, foi em programa de TV, essas coisas aí Bom, há quem não veja problema com isso e há quem veja Dentre as pessoas que problematizam, que vem problema, um problema para ser refletido nesse fenômeno Há quem culpe os artistas, que fazem essas canções desleixadas, por assim dizer E há quem culpe o público que consome esse tipo de canção, esse tipo de cultura E há quem considere esses dois apontamentos como muito rasos e reducionistas Eu me coloco nesse grupo Eu acho que é sim uma coisa para a gente pensar Por que as pessoas consomem o que elas consomem Não acho que isso seja algo natural, algo que não mereça que a gente pense a respeito Mas eu não tenho dúvidas de que essas respostas pobres e intuitivas Ah, é culpa da educação no Brasil Essas coisas não dão conta da complexidade que é esse tipo de fenômeno Tanto que alguns célebres pensadores, como Adorno e Hockheimer Inauguraram no século XX, em meio à escola de Frankfurt Um braço da filosofia que examina esse fenômeno da cultura de massas Ou da comunicação de massas O caso pessoal é que entre quem produz uma obra de arte de qualquer nível ou qualquer segmento E quem consome essa obra Existe uma enormidade de mecanismos e artifícios e veículos Que se articulam, obviamente, em prol de fazer lucro em cima da obra desse artista E a obra ser de boa qualidade ou não Desconsiderando as milhares de interpretações O leque que abre esse termo qualidade sobre uma obra de arte Enfim, mas haver qualidade ou não haver Não tem praticamente nenhuma relevância dentro desse processo Veicular, impulsionar, distribuir uma determinada obra Não é algo que é feito por artistas É uma atividade de escritório É uma outra galera, uma gente que tem uma outra mentalidade Que vê sentido ali em outras coisas na vida E essa estrutura é infinitamente maior do que o artista que produz algo Maior que o músico, que o intérprete, que o compositor Maior que eu e maior que você também Tanto que haverão pensadores que compreendem que esses veículos de comunicação de massas Têm o poder de balizar o comportamento da sociedade À medida que ele oferece determinados produtos e boicota outros É uma coisa que já não se faz mais por debaixo dos panos Que os veículos de mídia se ocupem em te manter entretido o suficiente Para que você não pense, para que você não desenvolva criticidades Não obstante, o critério fundamental desses veículos É o quanto determinada obra ou determinado artista é capaz de lhes gerar lucro Na verdade, bicho, se você conseguir olhar criticamente para qualquer veículo de mídia Incluindo as abordagens jornalísticas Você vê que o único objetivo é agradar o freguês É agradar quem patrocina aquele veículo O objetivo é sempre lucro, gente E isso é muito problemático Porque nem sempre o lucro está alinhado com a ética Quando a Coca-Cola botou lá o rótulo com a bandeira do arco-íris Em homenagem às causas e à luta LGBT Escreveu lá Love is Love Foi por lucro Do mesmo jeito que quando a mesma Coca-Cola Estampou no seu rótulo lá a simbologia nazista Também foi por causa de lucro Vocês conseguem perceber que quando o único objetivo De toda uma sociedade é lucro Qualquer coisa se justifica, seja justa ou não E esse critério do que é ético e moral fazer em nome do lucro Fica a critério de cada pessoa Uns acham bonito esse ditadozinho de que quando uns choram Outros vendem lenço É o limite ético daquela pessoa Outros acham que obrigar o funcionário a devolver metade do salário é ok É o limite ético dos praticantes da rachadinha Nosso presidente, por exemplo, é um deles Outros acham que vender droga não tem problema nenhum Porque a pessoa está vendendo, não está roubando, não está matando E quem consome, consome para o bem próprio É o limite ético daquela pessoa E assim vai Cada um escolhe ali o seu limite ético Porque a finalidade é sempre lucro Os veículos de mídia têm também os princípios éticos deles E eles escolhem lá o que eles acham ético e o que eles não acham O caso é que a indústria cultural, enquanto um mecanismo amplo Capaz de compreender os próprios processos E de se adaptar a novas maneiras de operar Compreendeu ainda no século XX, no século passado Que quanto mais simples for essa peça a ser veiculada e vendida Como uma mercadoria cultural Mais vendável ela é As redes de televisão lucraram rios de dinheiro Enquanto enfiavam na nossa cultura Essas figuras boçais Como Ratinho Silvio Santos Faustão, Luciano Huck Enquanto outros caras, tipo Antônia Bujanra, por exemplo Que tinha um programa de TV Um programa espetacular de entrevistas Muita gente até hoje nunca ouve falar O YouTube, que é onde nós estamos aqui É parte desses veículos E o avanço das tecnologias Que a plataforma utiliza Pode aprofundar ainda mais esse problema Então vamos entender a coisa aqui Mesmo que superficialmente O YouTube vive de anúncios Empresas grandes e pequenas Pagam para anunciar no YouTube Porque sabem que todo mundo assiste vídeos do YouTube O YouTube sabe que quanto mais tempo você passar Assistindo vídeos na plataforma Mais propagandas ele vai poder te entregar Então nós que produzimos conteúdo Funcionamos como o outdoor Onde o YouTube exibe os seus anúncios Eu tenho a opção de parar a monetização no meu canal? Tenho, eu posso fazer isso Isso faria alguma diferença financeira para mim? Inicialmente não Porque a grana que o YouTube me paga É irrelevante Coloca aí, sei lá, uns 600 reais A cada dois meses ou três meses Mas eu preciso monetizar o meu canal Porque senão o YouTube simplesmente para De entregar os meus vídeos para vocês E talvez pensando aqui Seja a partir desse mecanismo Que começou o pesadelo de quem produz conteúdo Para além dessa necessidade da monetização O YouTube desenvolveu um algoritmo Que escolhe por conta própria Se vai entregar ou não O meu conteúdo para os meus inscritos E o algoritmo vai sendo alimentado constantemente Ele vai aprendendo o tempo inteiro O tipo de conteúdo que ele deve E o que ele não deve entregar Então se o produtor de conteúdo Posta muitos vídeos ou poucos vídeos Isso conta para o algoritmo Se posta vídeo muito curto ou muito longo Isso conta para o algoritmo Se as pessoas assistem só o comecinho do vídeo Ou até a metade Enfim, conta para o algoritmo também E o principal Se o produtor de conteúdo posta algum vídeo Que dá um engajamento baixo Poucas curtidas, poucos comentários E poucas visualizações E compartilhamentos também, eu acredito O algoritmo entende que o conteúdo Desse produtor é pouco interessante E quando eu digo pouco interessante Entenda Pouco capaz de exibir anúncios Para um número elevado de pessoas E aí ele sinaliza o seu canal como desinteressante Daí em diante ele vai entregar Os vídeos desse produtor de conteúdo Desse canal Para cada vez menos inscritos O produtor de conteúdo percebe E tenta se adaptar E vai lutando ali para conseguir Aumentar um pouquinho de volta ali Os seus números, o seu engajamento Só que aí daí um tempo acontece a mesma coisa O cara vai lá e posta de novo um vídeo Que dá um engajamento baixo Fudeu de novo, o YouTube vai lá e corta o alcance Daquele canal novamente Que já tinha sido cortado antes Cortou mais ainda O que o YouTube ganha com isso? Ganha que ao invés de ele estar te entregando Um tipo de conteúdo Que ele entende não ser capaz de te prender na plataforma Ele vai te entregar um conteúdo Ele entende que é capaz de te prender aqui Para poder te exibir mais anúncios Então gente Eu adoraria poder estar sempre vindo aqui E produzir uma aula com o seguinte título Arranjo e condução de vozes Sobre a canção Senhorinha do Ginga Mas a essa altura do campeonato O algoritmo já entendeu Que esse conteúdo é pouco interessante Ou pouco capaz de exibir anúncios Para muita gente E possivelmente Se eu faço esse conteúdo Você não recebe ele O YouTube não entrega Aí o coleguinha é mais esperto Que eu pego e faz um vídeo assim Os 5 piores solos que eu já ouvi Os 5 piores professores do YouTube Por que deixei de ser fã do fulano de tal Minha treta com um beltrano A YouTube vai e entrega esse vídeo para todo mundo Porque sabe que esse tipo de conteúdo viraliza Mas ele só viraliza porque o YouTube entrega É o seguinte meus amigos Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 7 de julho Tá? Véspera do aniversário da minha amada mãezinha E desde mais ou menos abril para cá Abril, maio, junho Uns 3 meses aí Eu venho prestando atenção Nos views No engajamento dos vídeos Dos meus companheiros Que produzem conteúdo Mais ou menos no mesmo nicho que eu Até peço perdão Se isso é indiscreto da minha parte E a real é que Tá todo mundo na mesma Os produtores de conteúdo Não tem a menor culpa disso Assim como eu também não tenho O YouTube simplesmente minou o canal de todo mundo Pessoal que tem aí até uns 80 mil inscritos Lança vídeos e tem mais ou menos o mesmo alcance que eu Meu canal tem 25 mil Tá todo mundo com alcance limitado, gente Em 2018 Eu, Lê Santana Lançava aqui no canal João Bemal Um determinado vídeo Ele batia 2 mil visualizações em 24 horas Um pouquinho mais de 24 horas Hoje os vídeos estacionam ali na casa de 1600, 1500, 1300 Mil visualizações Às vezes até menos que mil E eu repito Praticamente todo mundo que atua Mais ou menos nessa Nessa mesma área que eu De falar de música, de jazz, de MPB, de harmonia Tá todo mundo na mesma Em 2018, 2019 Eu lançava um vídeo Aí tinha um pico de visualizações E ele estabilizava E eu gostava que ele estabilizasse ali por volta de 5 mil, 6 mil visualizações Quando passava muito 10 mil, 12 mil Eu ficava um pouco incomodado Porque começava a chegar um monte de gente Que, enfim, né Galera chega nova no canal Muita gente gosta de chegar dando ordem Enfim, eu não curtia muito não Mas também não gostava quando dava menos que 2 mil Hoje em dia eu nem espero mais um vídeo meu bater ali Essas 2 mil visualizações Quer dizer, tô atuando abaixo de um terço da performance Que eu atuava 2, 3 anos atrás É óbvio que isso tem implicações na minha vida financeira Porque eu tenho e vivo de um curso online Que eu tô construindo há 4 anos Com todo empenho, toda dedicação É o melhor de mim E se meu alcance nas redes fica reduzido Naturalmente o curso vai começar a ter uma queda de venda Substancial, né Mas o ponto central desse vídeo Nem é esse É, como eu já faço há muito tempo aqui Tentar chamar, tentar puxar a sua criticidade Tentar te colocar como as estruturas Os mecanismos do capitalismo Nos fazem de palhaços o tempo inteiro E por que capitalismo? Eu sei que muita gente fica incomodada Quando eu levo o debate pra esse patamar Mas é porque, olha o nome do negócio Capitalismo, né O que é o centro do negócio? Capital, fazer lucro, fazer ganhos, dinheiro E toda essa geringonça de algoritmos e anúncios e alcances e isso e aquilo Só existe pra amplificar os lucros do YouTube A gente só está sendo feito de palhaço aqui na plataforma Pra amplificar os lucros do YouTube E essa é a lógica central do capitalismo Lucrar, 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 lucrar e lucrar Independente se isso é ético ou não Como eu disse uns minutos atrás O limite, o limiar entre o ético e o antiético Dentro da sociedade capitalista Fica a interpretação de cada pessoa Com certeza os chefões do YouTube Não vê o menor problema em nos fazer de palhaços Normalmente quem não gosta Que eu aborde politicamente essas questões É porque está tão atolado nessa lógica E nessa moral capitalista Que já não vê problema mais Nesse tipo de artifício De engrenagem É gente que não vê problema em fazer qualquer coisa Feia, bonita Ética ou antiética Justa ou injusta Em nome do lucro O que o YouTube faz, cara É injusto Poxa, se eu engariei 25 mil inscritos Quase 26 mil inscritos Seria justo o YouTube entregar o meu conteúdo Para esses 25 mil inscritos Ou que fosse para 20 mil Ou para 15 mil Ou para 10 mil Ou para 5 mil Mas não O YouTube deliberadamente Resolveu enfiar um robô Entre eu e vocês Para escolher se o meu perfil de conteúdo Ou se o meu perfil de produtor de conteúdo É rentável para eles E aí ele decide lá Para quanta gente ele entrega esse conteúdo É um jogo desigual, cara É desonesto É desproporcional E humilhante até Para quem ainda se esforça Para produzir conteúdo de qualidade Essa dança das cadeiras com o algoritmo É um negócio patético É humilhante, cara A gente fica tendo que rebolar Que nem uns palhaços Para agradar um robô Mais até do que ao próprio público Nós todos aqui Que produzimos conteúdo Estamos fazendo papel de palhaços, cara Essa é a real E eu falo isso A algum eventual produtor de conteúdo Desse nicho Que a gente trabalha De música De harmonia De jazz De MPB Enfim Que produz conteúdo com qualidade Quero deixar aqui Quero deixar aqui O meu apoio A minha força Minha admiração Pelo trabalho E a nobreza De produzir conteúdo gratuito Aqui para a galera Mas considere Sensibilizar A sua criticidade Você está sendo feito De palhaço Assim como eu também estou E ao público Também não culpo É uma tendência Natural Que as pessoas optem Por conteúdos sensacionalistas É Isso é exclusividade De pessoas De baixa escolaridade Não Se os veículos De mídia Que no caso O YouTube Tivesse a decência De entregar conteúdo De qualidade Para as pessoas Elas assistiriam Fala em primeira pessoa Sim Quando o YouTube Entregava os meus vídeos Para os meus inscritos Eles assistiam mais Vocês assistiam mais Imagine isso em larga escala Se tem uma coisa Que você inscrito Poderia fazer Mas assim Na boa vontade Se você quiser Seria por exemplo Anotar num bloquinho De notas No seu computador Quais são os canais Que você acha legal O conteúdo E periodicamente Sei lá Uma vez na semana Duas vezes na semana Que seja Você ir lá Assistir o conteúdo Ver se aquele Produtor de conteúdo Lançou um vídeo novo Vai lá Compartilhe o vídeo Curte o vídeo Deixa um comentário Embaixo Porque enfim É só assim Que o canal Continua tendo Alguma relevância Para o YouTube Para o algoritmo Do YouTube E quando eu peço Para você anotar Num bloquinho De notas É porque Se você ficar A mercê Do YouTube Te entregar Esse vídeo Pode ser que Da noite para o dia Ele simplesmente Pare de te entregar E você Sem maldade nenhuma Simplesmente esqueça Daquele produtor De conteúdo Que você gostava Tanto que Eu faço isso Sabe Eu tenho os canais Que eu deixo anotado Que eu gosto de assistir E eu vou Deliberadamente Lá no canal Dessa pessoa Procurar os vídeos Que eu quero assistir Porque o que o YouTube Indica para mim Essa porcariada De sete dicas Para se tornar um mestre Sabe Pelo amor de Deus Cara Esse é conteúdo De baixo nível Total Que não sou eu Que procuro essas coisas É o YouTube Que fica querendo fazer Eu engolir isso daí Para o YouTube Assim como para Globo Assim como para Record Assim como para o SBT Quanto mais raso Mais simples Mais fútil E mais sensacionalista Melhor Essas são as qualidades Para o YouTube Entregar o vídeo Em massa Entregar os vídeos Para os inscritos todos De um canal Que seria O mínimo Que ele podia fazer E aqui eu volto Lá no começo do vídeo A respeito da polêmica Que envolveu O Jorge Versilo E a moça lá Que fez o funk carioca E viralizou Agora você consegue Perceber Que o problema não é O que os artistas Andam produzindo Nem tampouco O que o público Anda preferindo Consumir O problema é O que é veiculado Gente Não tem problema nenhum Pessoal do funk carioca Eu gosto Não Claro que não Já teci mil críticas Aqui Para esse tipo de música Mas eles tem o direito De fazer o som deles E quem gosta Tem o direito de consumir Está tudo bem com isso Só que é muita ingenuidade Achar Que não existe Um intermédio Muito Muito mecanizado Entre quem produz E quem consome Algumas poucas Porém muito poderosas Empresas Detêm o poder Das comunicações E deliberadamente Elas escolhem Quem veicular E quem boicotar Quem elas querem esconder Quando esse fenômeno Envolvia Televisão Globo E artistas do mainstream A gente ficava Apenas deduzindo Esse mecanismo Por mais óbvio Que ele já fosse Agora não Agora acontece comigo Eu Enquanto Produtor de conteúdo Estou submetido A um jogo comercial Do qual eu não participo E minha única função Aqui é agradar Aos desejos Do algoritmo Agradar robô Porque senão Meu canal é castrado Como já foi Inclusive Hoje eu tenho Um terço Do engajamento Das visualizações Que o meu canal Tinha ali Mais ou menos Em 2018 2019 E aí vai ter gente Que acredita Nessa lorota De meritocracia E acha Que se aprimorar O conteúdo O canal Cresce Conversa fiada Seu canal Cresce A medida que você Agrada um robô Que intermedia Sua relação Com o público Afim de fazer O seu conteúdo Gerar lucro Para a plataforma Eu não sei Por quanto tempo Esse modo De vida online Vai nos sustentar E se sustentar Também Eu já estou Aqui cabreiro Tentando pensar Algumas saídas Aqui por fora Já imaginando Que essa coisa Em algum momento Vai degringolar E não deve demorar muito Mas ao mesmo tempo Eu olho para o conteúdo Todo que eu construí De 2016 para cá Pô, nós estamos em 2021 Cara, olha o tempo Que tem isso Eu me orgulho Do conteúdo Que eu produzi Eu acho Modéstia à parte Ele muito potente Muito capaz De transformar Trajetórias Dos estudantes De música Eu só não sei Por quanto tempo Que as tecnologias De tráfego Vão permitir Que as pessoas Conheçam esse material E por quanto tempo Também eu vou Me submeter A essa palhaçada Que o YouTube Faz com a cara Dos produtores De conteúdo Volto a expressar Aqui o meu respeito Aos profissionais Aos trabalhadores Que produzem conteúdo Aqui na plataforma E volto a chamar A cada um de vocês A despertarem A criticidade Com esse jogo Desonesto E patético Que o YouTube Nos impõe As visualizações Os comentários Enfim De todos os professores De música Aqui do YouTube Despencaram Uns tentam Dançar conforme A música Vão tentar Se adaptar A essas novas realidades Muita gente vê isso Como resiliência Como uma qualidade Outros simplesmente Desistem Outros ficam sofrendo E sem saber Muito o que fazer Para mudar isso Outros não ligam Mas a real É que está Todo mundo Sendo feito De palhaço Se você assistiu Até aqui A esse manifesto Eu peço Que você Curta esse vídeo Se inscreva no canal E compartilhe Esse vídeo Quem sabe Faz alguma diferença Na maneira Com que a gente Se comporta Frente a um robô Capaz de moldar As nossas preferências É foda Tchau